Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Neo Energia. A operação veio super positiva no terceiro trimestre de 2021, como era esperado, como positivo, como engatilhado por toda a operação, eles vêm fazendo movimentos bem interessantes ali, que justamente ajudaram a lidar com crise hídrica e tal, bem positivo. A letra dourada na capinha do vídeo é para justamente poder denotar agora, antes de entrar no vídeo já, que naquele período, enquanto foi feito o vídeo, a operação fazia parte do portfólio, portfólio, então eles acabam ajudando, pô, quero saber se essa operação, vou assistir o vídeo, a letrinha dourada faz parte do portfólio, a letrinha branca não faz parte do portfólio, acho que isso daí acaba ajudando vocês a navegarem melhor o canal, né? De qualquer forma, a operação, uma operação integrada de infraestrutura elétrica, geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, a gente tem a abertura maior ali nos dados da apresentação do resultado, eu não vejo a necessidade de passar aqui o ponto a ponto ali de cada uma das aberturas, a gente vem analisando ela mais a fundo, previamente justamente por causa da questão da crise hídrica, agora eu acho que é mais um acompanhamento aqui, tá? Outros vídeos para quem quiser mais a fundo, aqui embaixo na descrição do vídeo, desse vídeo, a gente tem ali o IPO que vai mais a fundo justamente nessa parte estrutural da operação, mais antigo, mas a estrutura continua muito próxima, tá? E o vídeo do primeiro trimestre de 2021, que comenta justamente a compra da SEB, hoje Neo Energia Brasília, Neo Energia Distribuição Brasília, tá? E o acúmulo da amortização em 2022, que não é preocupante, mas só para ter uma noção do que estamos falando, aqui eu vou comentar por cima, mas de qualquer forma é sempre bom dar uma olhada mais a fundo, né? Operação com resultado muito positivo novamente, tá? Dando continuidade ao esperado, preço agressivamente descontado nesse momento, muito mais pelo pânico de mercado do que propriamente pela questão lá comparativa que a gente tinha feito entre Coppel e NBR, tá? Nos vídeos da Coppel e no vídeo da NBR, vale a pena dar uma olhada naquele comparativo, é bem interessante. Os ativos em geral, na verdade, estão reagindo mal, independente do operacional financeiro, que a gente viu bem positivo, tanto em Klabin, que saiu hoje o resultado, quanto essas são as que eu acompanho, né? Quanto na Energia, então assim, não faz qualquer sentido na minha cabeça. No mais, a dinâmica da operação muito positiva, a expansão mais agressiva, a gente vai ver ali pelo CAPEX e a compra da SEB, NEO Energia Brasília, obviamente um aumento considerável da operação, tá? Diversificação muito interessante, deixa a operação muito mais protegida no que danja a oscilação de mercado, até a crise hídrica e por aí vai, tá? A gente viu um aumento considerável do rendimento no que danja a operação de termoelétrica, então isso daí bem positivo, tá? A evolução continua na operação da NEO Energia Distribuição Brasília, eles estão justamente procurando melhorar cada vez mais e evoluir com aquela operação, tá indo muito positivamente naquela direção, tô muito feliz com o ativo, a gente vai ver justamente os dados à medida que a gente vai passando aqui na análise, como sabemos a crise hídrica, o principal fator de risco no setor. Nesse momento a operação continua respondendo bem, nesse momento mais um acompanhamento do resultado dado, que a gente já acompanha essa questão, a gente já tem algum período já da crise, encaminhado, a gente tá vendo justamente a operação consistentemente responder positivamente, então não é algo que a gente precisa mais ficar espizinhando a fundo, tá? A origem do EBITDA na tela, sempre positivo, sempre interessante pra dar uma cor, a gente vê ali um ganho considerável de participação de energia inovável, peço desculpa pela quantidade de cachorro que tá atingindo aqui perto. A evolução da NEO Energia Brasília na tela, antiga SEB, segundo trimestre completo na operação, então o primeiro trimestre completo dos três meses de trimestre, foi na operação no trimestre passado, agora o segundo trimestre completo, as evoluções na tela, pro pause pra quem quiser, tá sem grandes surpresas, continuidade das melhorias, o projeto ainda muito positivamente, os projetos de transmissão na sequência, justamente pra quem quiser dar o pause, a gente sempre faz esse acompanhamento pra entender como é que tá indo aqueles projetos ali, e justamente ali por último, no que tange essa questão de evolução da operação, as renováveis, a gente vê que tem um investimento consideravelmente maior, a gente vai ver ele no CAPEX, que é a próxima parte aqui, um investimento consideravelmente maior nessa área, de qualquer forma, super positivo, o CAPEX da operação mostra uma injeção mais forte em renováveis, sempre bom essa abertura, tá? Pra gente entender ali justamente uma noção de o que esperar pros próximos períodos, aqui a gente consegue ter justamente uma ideia de pra onde estamos indo, não vejo razão pra entrar naqueles índices de desempenho de distribuidora, DEC, FEC, perdas e por aí vai, a operação vem alinhada, com exceção da Neo Energia Distribuidora, Distribuição Brasília, que justamente foi pego uma operação consideravelmente desbalanceada pra poder justamente fazer esse processo de melhoria contínua e colocar ela ali nos conformes, né? O do dedo desse básico da operação é a receita operacional líquida, realmente desculpa pelos cachorros, a receita operacional líquida com 49% de crescimento e earnier, tá? Isso daí é acompanhado de uma despesa operacional com um crescimento de 11% e earnier, então tem um crescimento maior do que a despesa operacional, proporcionalmente, o que é muito positivo. O EBITDA com um crescimento de 62% e earnier, tá? Margem versus o mesmo período do ano passado. A margem em 24,6% versus 22,7% no mesmo período do ano passado. E no período anterior, a título de curiosidade estava em 23%, então a gente tem justamente uma melhoria contínua mesmo durante a crise hídrica. O lucro líquido com 57% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. A margem em 11% versus os 10,5% do mesmo período do ano passado e versus 10% do segundo trimestre de 2021. Então, claramente, uma melhoria na operação, tá? Sem qualquer estresse aqui, o resultado bem positivo com melhoria contínua. A alavancagem controlada, tá? Com mais uma redução para 2,86 vezes versus o 3,03 do período anterior, que já era uma segunda redução. A subida no primeiro trimestre de 2021 foi causada justamente pela compra da SEB, a Neo Energia Brasília hoje em dia. O bridge da compra, que é justamente o que a gente comentou lá no começo, acaba encavalando os pagamentos de 2022. Isso daí, comentado nos vídeos anteriores, não preocupa, a operação não vai ter dificuldade de lidar com aquilo ali alongando ou qualquer coisa do gênero, tá? A intensidade do CAPEX vai gerar, deve gerar um aumento na alavancagem, como comentado na teleconferência, para aproximadamente 3 vezes, o que é abaixo do esperado anteriormente, quando planejado esse nível de investimento. Então, bem positivo aí para a operação. Lab & Management, bem executado sempre, tá? Não vi nenhum movimento nesse período mais agressivo, mas a gente tem ali um custo médio da dívida de 6,6%, um aumento de 0,9% versus o período anterior, justamente por causa da subida contínua de juros. O duration se mantém praticamente estável em 4,6 anos, versus 4,64% no trimestre anterior, segundo trimestre de 2021. A minha posição está aqui do lado, preço do IPO, finalizando aí a manutenção da tese de investimento, é o que a gente vê na operação, está com melhoria contínua e expansão das operações, a compra da SEB, o investimento mais forte em renováveis, o preço do ativo bem descasado da realidade, em grande parte nesse momento pelo pânico generalizado, que está afetando grande parte dos ativos, mas não deixa de ser versus a Coppel e a NBR, ainda assim consideradamente descontados, isso explicado na análise das duas. É uma forma de agregar uma operação muito interessante no que tange ali infraestrutura elétrica, eu acho que a operação é bem diversificada, muito positiva, eu confio bastante na capacidade da gestão de integrar de forma positiva a SEB, que é o que a gente tem justamente visto através dos números ali, a equipe deles é muito bem constituída, o controle da Iberdrola ajuda consideravelmente a ter confiança nisso. sempre demonstra ampla capacidade técnica, já demonstrado o bom andamento. All in all, considerando tudo, no-brainer, não vejo porquê, não valeria a pena alocar aqui, se eu tenho interesse em ampliar a minha operação ali, no que tange a expansão de exposição para o setor de infraestrutura elétrica. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é uma rouba investindo com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise amanhã, Clabin, que tem teleconferência de manhã cedo. Valeu, galera!